...da FGV, que ela pede lucro semestral e ela quer por meio do custeio para absorção. Padronizar aqui para resolver isso aqui, tem uma outra questão que é bem mais difícil por causa que o rateio, os números são quebrados, mas essa questão, ela simplifica a vida da gente, porque a gente vai ver que o rateio é mais fácil de fazer, porque o examinador facilitou a nossa vida, né? Ele não deu o continho para vir com o número quebrado. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente tem três produtos, o simples, o luxo e o super luxo. Simples, o luxo e o super luxo. Daí ele pede para a gente o lucro, né? Ele quer o lucro o quê? Mas ele quer um lucro semestral e ele dá todos os dados para a gente aqui, ó, conforme o semestre, tá? Isso foi bom, foi bom para a gente que ele já passou aqui os dados já certinho no semestre, então a gente não vai ter que converter nada aqui, a gente vai estar no semestre, a gente já passa pelo semestre mesmo. Beleza, mas ele quer total, né? Total. Então, qual que vai ser a minha abordagem aqui? Eu quero o lucro, o lucro total, então eu vou fazer o meu preço de venda, menos o meu CMV, que é aquilo que foi vendido, e eu vou multiplicar isso aqui pela quantidade vendida. Então, eu vou encontrar aquele meu lucro total aqui relativo ao semestre, tá? E aí, isso, para o simples, para o luxo e para o super luxo. Beleza. Então, tá, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, bom, eu posso até colocar os dados se eu quiser aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, já tenho um tudinho de preço unitário, né? Mas o que que eu não tenho? O que que eu não tenho é o CIF, eu preciso encontrar o CIF. Ó, o meu CMV, ele é composto do meu custo direto, do meu custo indireto, direto e, vou colocar até um maizinho aqui, mais, indireto, tá? O direto vai ser o quê? MP e mod, MP e mod, tá? E o indireto vai ser o CIF, o indireto vai ser o CIF. Ou seja, o meu CMV é o meu CPP relativo àquilo que foi efetivamente vendido. Ele é proporcional àquilo que eu efetivamente vendi. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo simples, vamos começar pelo simples. O produto simples, bom, o que a gente vai ter que fazer? Fazer o rateio, né? Multiplica esse 0,2 aqui por mil, porque, olha só, ele tá falando que ele quer um rateio por mão de obra, gasto com mão de obra. Quando eu estiver falando que ele quer um rateio por gasto com mão de obra, eu vou levar em consideração quantidade e horas de mão de obra. Se tivesse um preço aqui também, um preço também diferente aqui pra essas horas, eu levaria em conta, porque ele quer aquilo que eu gastei, né? Gasto tem a ver com dinheiro. Mas ele nem trouxe aqui valor em dinheiro. Tem uma outra questão que eu vou deixar o link, que ele traz um valor em dinheiro, mas como o valor em dinheiro é o mesmo, eu também não considerei, tá? Eu só considerei na outra questão também quantidade e gasto de tempo só. Então aqui eu vou encontrar 0,2 vezes 1.000, eu vou encontrar 200. 0,5 vezes 800, eu vou encontrar 400. E aí uma vez 500, 500. Beleza, corta os arinhos, tá? E o somatório aqui eu vou encontrar 11. 11, 11. Maravilhosa essa fração 11, porque eu vou dividir esse 220, opa, por 22 não, né? Por 11. Quando eu divido esse valor aqui por 11, eu vou encontrar 200. Eu vou encontrar 200. Daí esse valor de 200, agora está bem mais fácil pra mim, por quê? Eu pego essas fraçõezinhas aqui, ó. O simples, ele tem o 2 na frente dele. O luxo tem o 4. E o super luxo tem 5. Então é só multiplicar. Se eu quero do simples, eu vou pegar 2 vezes 200, eu vou encontrar 400. Vou encontrar 400 de valor total que eu vou gastar com o SIF, com esse produto simples, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 400, que eu vou gastar no produto simples. Eu vou trabalhar com o simples agora. E aí, só que eu quero o unitário dele, né? O unitário dele. Então eu vou ter que descobrir quantas unidades eu produzi. Na verdade, quantas unidades... É, quantas unidades eu produzi desse produto, ó. Foram mil unidades produzidas, tá? Não... A gente não pode se confundir com aquilo que foi vendido. A parte que foi vendida é somente aquilo que está relacionado com a parte do lucro. Lá no momento do lucro, a gente vai realmente pegar aquilo que é vendido. Mas como eu estou falando de custo, quando eu estou falando de custo, eu tenho que pensar em produção. Custo, eu penso em produção. Então, se eu estou falando de lucro, eu tenho que pensar em vendas. Lucro relacionado com vendas e custo, eu estou relacionado com a produção. Então, eu estou falando aqui de quantidade de mil, né? Então eu vou dividir isso aqui por mil. Eu corto aqui. Então eu vou ficar com 0,4 aqui, ó. 0,4, tá? De custo indireto, unitário, para o meu produto simples. E qual que é o custo direto dele? É 10, tá? O unitário direto dele é 10. Então, o meu direto aqui é 10 e o meu indireto é 0,4. Então eu vou ter 10,4. 10,4. E eu tenho um preço de venda de 30. 30 menos 10,4. Então eu vou encontrar 19,6. 19,6 de lucro unitário e de lucro total. É só multiplicar pela quantidade que eu vendi. Cadê o produto simples? Simples é 4 mil unidades, né? Não, peraí. 5 mil unidades para eu vender o produto simples. 4 mil é do luxo. Então 5 mil unidades é produto simples. Multiplico isso aqui por 5 mil. Então no meu produto simples eu vou encontrar 98 mil. 98k no meu produto simples. Cadê o produto simples? Ó, 19,6. Não, nem era, né? Na verdade, até olhando aqui nem precisaria multiplicar já para saber lá. Então, simples. Eu estou fazendo todos aqui porque eu estou querendo treinar, mas não é a melhor estratégia de ter começado pelo simples, né? Eu nem olhei as alternativas. Mas aqui eu já até sei a resposta, eu sei qual que vai ser a resposta aqui porque eu já fiz a questão. Mas eu estou querendo treinar, então eu estou fazendo o restante. Mas a melhor abordagem aqui poderia ser, por exemplo, ou a gente pegar o luxo ou a gente pegar o super luxo. Porque daí a gente já encerraria mais questões, né? A gente já mataria umas duas aqui numa só. Tá? Então, vamos fazer agora o luxo, então. Vamos fazer o luxo. Vai ser a mesma coisa, né? A mesma coisa. Só que com a diferença de que a gente já sabe. A gente já sabe que esses 200 aqui, ó. É só a gente multiplicar agora por 4, porque a gente está falando do luxo. Então, a gente vai ficar com 400 aqui, ó. Deixa eu anotar aqui. 400. 400 de custo indireto total. A gente vai dividir pela quantidade, então. A quantidade dele produzido aqui foi 800. A gente vai contar aqui e vai ficar com 0,5. Não, fiz bobeira aqui, ó. Calculei errado. Contei errado. Vai dar 800, ó. 800, 800. Dividido por 800 também. Então, a gente vai encontrar 1. Tá? Então, 4 vezes 200. A gente vai encontrar 1. E aí é só a gente pegar o nosso valor de 50 aqui. Que é o preço de venda. E tirar o nosso custo direto e indireto. O custo direto é 20. E tira 1 também. Então, 50 menos 21. A gente vai ficar com 29. 29 vezes o valor que foi vendido. Qual foi o valor vendido? Agora, são os 4 mil. 4 mil. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai encontrar 116 mil. Que a resposta vai ser a letra C. E pra fazer o outro aqui, ó. Pra fazer o outro, é a mesma coisa. Pega esse 5 aqui, ó. E multiplica. E multiplica pelo... É... Pelo 200. E daí a gente vai encontrar 1.000. A gente encontra 1.000, então. De custo... É... De custo indireto total. E a gente vai ter que dividir pela quantidade que a gente... Que a gente produziu, que são os 500. Corta. Corta. Então, a gente vai ficar com 2. 2. Beleza. E aí, a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui. Pega o preço de venda, que é 100. Deixa eu pôr aqui o preço de venda, que é 100. E a gente vai retirar o custo direto e indireto. A gente vai retirar 40. E a gente vai retirar 2 também. Então, 42. 100 menos 42. A gente vai encontrar 58. E vai multiplicar por quanto que a gente... Que a gente vendeu. É... 2.000 unidades de super luxo. E daí a gente vai encontrar também... É... 116.000. Então, qual que é o esquema? Você quer o lucro total. Vai pegar o preço de venda, vai tirar o CMV. E daí você vai multiplicar isso pela quantidade vendida. Tá bom? Então, aí se não tiver... É... Um... Um rateio difícil de fazer, a questão é boa pra gente fazer na hora da prova. Se tiver um rateio difícil, daí a gente pode deixar essa questão estandida. De bar pra fazer depois, se sobrar tempo no final.